Música Dá-se paz! Eu sou o pastor Marco Aurélio, pastor presidente da Igreja Batista da Graça em Taubaté. É com meu prazer que compartilhe com vocês agora uma porção da Palavra de Deus, na certeza que ela edificará a tua fé e mudará a tua história. Que Deus os abençoe. Esse aqui é o irmão gêmeo, né? Do Silas. Paz Igreja, vamos orar pelo irmão André para que o Senhor possa estar usando a vida dele falar conosco. Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela vida do irmão André, Jesus. Senhor, venha falar conosco fortemente, meu Pai. Venha trazer à tua igreja uma palavra de renovo, Senhor. Que possamos ouvir, Senhor, a palavra direta do céu, Senhor. Nós te agradecemos por esse dia, meu Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito, meu Pai. Nós te louvamos agora, neste momento, Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém. Quero saudar os irmãos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu sempre começo dizendo se você está feliz, não é isso? Você está feliz? Amém. E acredite que tem muita gente ansiosa hoje, não tem? Ah, tem. Tem muita gente querendo saber o que está acontecendo. Não é isso? Quem é que está na frente? Quem é que está atrás? Não é assim? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Tem gente que está, de repente, você está aí, o seu celular está no modo silencioso, não é isso? Mas aí, de vez em quando, acho que você dá uma coladinha para ver a atualização. Está fazendo isso? Pode. Pode? Está fazendo? Estão fazendo? Então, vamos fazer o seguinte. Acabou de ganhar um galardão, olha. Aí, olha, aqui tem uma ganhadora, olha. Mas vamos fazer o seguinte, então. Já que você falou que não está olhando, a pastora falou que não pode. Então, coloque o seu celular no modo avião. Aí, porque no modo avião você não vai ter acesso à internet. Então, a mensagem não chega e a mensagem não sai. Então, você estará exercitando o domínio próprio sobre a sua ansiedade. E aí? E domínio próprio, como disse o apóstolo Paulo, é fruto? Espírito. Então, você vai estar frutificando. É o desafio nessa noite. Queridos, este mês, o tema selecionado para as mensagens será esse. Metanoia. Metanoia. Que no grego é metanoia. O que significa? É o que nós vamos descobrir na mensagem dessa noite. Amém? Abra, por favor, a sua Bíblia em Atos, capítulo número 2. E eu confesso que eu estou tremendo, tá? É por isso que eu falo é top, para me espaçar. Atos, capítulo 2. Vecípio de número 38. Vecípio de número 38. Arrem de número 38. Arrem de número 39. Para me vi, o 저는 Rússia de número 39. Arrem de número 39. Arrem de número 39. O Senhor é o que eu falo é o que eu falo é. Se eu falo é o que eu falo é? Como eu falo é o que eu falo é o que eu falo? A palavra metanoia, dentro do livro do cristão, ela é formada por duas palavras. A palavra metanoia significa a gestão de duas palavras no grego, que é metanoias, metanoias significa mudança e transformação, e linoia significa mente, pensamento. Então, quando nós devemos usar a palavra metanoia, nós estamos dizendo o seguinte, transformação de mente, quando, por exemplo, você deve ter a corporeta de uma larga, se transformando em corporeta, aquilo ali também é uma metacorpósmica, que significa mudança de forma. Essa palavra, ela é muito difundida dentro, principalmente, do novo testamento. Ela é muito ensinada no novo testamento, muitas vezes é usada como substrativo, metanoia, ou muitas vezes é usada como um verbo, né, metanus, metanusete, e isso é um verbo de que você tem que indicar a mudança daquele pensamento ou a mudança de entendimento a respeito de alguma coisa. Quando nós falamos de metanoia, que é a mudança da nossa mente, que é a mudança do pensamento, nós estamos reinterpretando, porque a metanoia é dentro do grego, e no grego quando se traduzia palavras, no grego se traduzia ideias. E a ideia da metanoia é dentro dos textos, principalmente do novo testamento, porque no nosso testamento, eram utilizadas outras palavras, como uma das mudanças do pensamento. Eram a reinterpretação do passado, isso é a ideia de metanoia, a reinterpretação do passado, a luz agora do refugênio de Jesus Cristo. Reconhecendo, isso é a metanoia, reconhecendo que as antigas opiniões, os antigos pensamentos, os antigos comportamentos, todos esses antigos jeitos ou tregentos que se tinham, ou pensamentos que se defendiam até aquele momento, todos esses pensamentos, tudo isso, tudo que estava no passado, era errado. Então a metanoia, ela tem essa ideia, não é somente uma mudança, ou uma mudança de comportamento, ou uma mudança de direção, não é só isso. Metanoia é uma reflexão do meu passado, de tudo que eu fiz, e reconhecendo que tudo que eu tinha feito, ou tudo que eu fazia, estava errado. Então agora eu vou ter uma nova mudança, um novo entendimento sobre alguma coisa para a minha vida. A metanoia é um movimento com a velha cultura. Todos nós aqui, alguns já ouviram, né? Vem a Cristo como está. Mas a ideia de metanoia é você virar a Cristo como está e mudar o seu comportamento, mudar a sua direção. Não é virar a Cristo como está e continuar como você está. Isso não é metanoia. Isso é qualquer outra coisa. Menos transformação, menos mudança, como os apóstolos e o próprio Senhor Jesus pregou nas Escrituras Sagradas. Essa palavra foi, por exemplo, cruzada com João Batista, quando ele estava pregando o nosso convívio de Jordão. João Batista lá em Mateus capítulo 3, verso 2, ele diz assim, Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A palavra grega que está escrito, que é traduzida para o português como arrependei-vos, é Metano 7, é tem latitude de mudança, porque é chegado o reino dos céus. João estava desafiando a sua plateia, desafiando os seus ouvintes e principalmente os fariseus que o estavam assistindo batizar nas águas do Jordão, para que aquelas pessoas mudassem, transformassem no seu jeito de ser, para então participarem do reino de Deus. Saibam que Metanoia também tem a ver com o movimento total e integral com o reino de Deus. Metanoia, porque geralmente Metanoia está sempre acompanhado do reino de Deus. Geralmente, quando vai se fazer alguma referência à transformação de mente, aquele que está dizendo, aquele que está afirmando ou está predicando sobre arrepentimento, ele sempre está falando sobre mudança de comportamento em relação ao pecado. Metanoia, queridos, existe de nós rompimento com o pecado. Por quê? Porque é impossível participar do reino de Deus. É impossível entrar no céu. É impossível experimentar as bênçãos de Deus. É impossível experimentar o Pentecostes se nós não rompemos com o pecado. É impossível, é antagônico, é contraditório. Não adianta falar, ah, eu tenho Jesus, mas continuar no pecado. São coisas que não se encaixam. Por quê? Porque Metanoia é o mundo mesmo como o pecado. É a mudança de comportamento de mente. Antes eu seguia pelo caminho do pecado. E Metanoia não é somente a mudança de direção, mas é a mudança de pensamento. Por quê? Porque tudo aquilo que eu estava fazendo, tudo aquilo que eu estava praticando, e tudo aquilo que eu defendia, tudo aquilo que eu gostava, era errado. E assim, começamos a viver com a nova direção. E a disputar de um novo reino que é o reino do nosso Deus. Por quê? Porque o momento, o clímax do momento em que você participa do reino de Deus, é quando você muda a solidariedade, muda o seu comportamento, muda a solidariedade. Isso. Quando nós falamos em Metanoia, nós conseguimos entender, por exemplo, um texto que está lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2. O apóstolo Paulo, pregando a grande igreja de Roma. Paulo, ele diz aos romanos, E não sede conformados com este mundo, metanoia, mas sede transformados, metanoia, pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, crentes de Roma, vocês precisam mudar o pensamento de vocês. Vocês não podem se conformar com a cultura ou com este mundo. Mas vocês precisam ter a mente mudada, transformada, mudar de direção. Mas para que isso? Para que vocês possam experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade do nosso Deus. Metanoia é isso. Eu quero conhecer a vontade de Deus. Eu tenho que mudar o meu entendimento, mudar a minha mente, mudar o meu comportamento. Sabe por quê? Porque é incompatível. É incompatível experimentar a vontade de Deus. Mas praticando ainda aqueles velhos e perpetuados. É incompatível querer conhecer a vontade de Deus. Mas praticando ainda aqueles velhos e perpetuados. Pergados. Nós entendemos, por exemplo, o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, quando ele fala da mente de Cristo. Nós alcançaremos a mente de Cristo, sabe quando? Quando são crentes? Metanoia. Quando a nossa mente muda. Quando nós mudamos o nosso comportamento. Quando nós mudamos a nossa direção. Alcançamos a mente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como? Através da operação do Espírito Santo. Sabe por quê, querido? Porque é incompatível o Espírito Santo na vida de quem não quer mudar de vida. É incompatível o Espírito Santo na vida de quem quer continuar em pecado. É incompatível o Espírito Santo na vida daquele que está com o seu altar todo deteriorado, todo quebrado. Sabe o que Deus quer? Deus quer crentes transformados que tenham as suas vidas mudadas. Que alcancem a mente de Cristo. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Para que vivem comunhão com o nosso Deus. Para que tenham a mente de Cristo. Pedro, no capítulo 2. Ele termina sua mensagem. Falando a aquelas pessoas que estavam em Jerusalém. Para comemorar as festas do Pentecoste. Que haviam comemorado a festa da Páscoa. Estavam aguardando durante 49 dias a festa do Pentecoste. Pedro, ele finaliza o seu sermão. Dizendo para os crentes. Arrependei-vos. E olhem o texto. O texto diz assim. Agora eu leio completamente. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Isso mesmo. A pregação após o molho. E eu acredito que a pregação de Pedro continua a ecoar em nossos dias. A ecoar aqui a esta noite. O que eu estou pregando? Para que a igreja do Senhor. Para que cada crente. Para que cada homem. Para que cada mulher. Tenha sua vida transformada. Mude de comportamento. Mude de pensamento. Mude de direção. Mude de pensamento. Para que eu receba metanoia. Ou para que eu tenha uma mudança de mentalidade. exige algumas atitudes não somente atitudes de Deus mas principalmente atitudes nossas porque evangelho é uma via de mão dupla eu tenho o que fazer para receber Deus faz porque eu fiz a mudança de mentalidade ela implica no convencimento e reconhecimento de Cristo como Senhor e Salvador a pregação de Pedro no dia de Pentecostes, queridos teve o objetivo de fazer uma diferenciação entre dois grupos de pessoas que estavam em Jerusalém o primeiro grupo era o grupo dos judeus que estavam vindo de todas as regiões do Império Romano para comemorar as festas judaicas este grupo que veio para Jerusalém ao ver a manifestação do Espírito Santo na vida de um outro grupo disse o seguinte eles estão bêbados eles sofreram uma catargem espiritual estão gritando igual louco falando como nós falamos mas eles estão cheios de vinho estão bêbados este era o grupo que não conseguia enxergar a metanoia de Deus na vida daquelas pessoas mas um outro grupo que estava em Jerusalém era um grupo de pessoas que haviam acreditado nas palavras de Jesus que haviam andado com Jesus que haviam sido ensinados por Jesus que haviam estado com Jesus e presenciado vários dos milagres que o nosso Senhor Jesus ele operou enquanto servia entre os homens aquele grupo acreditava de que as promessas do Senhor Jesus as promessas de Joel capítulo 2 verso 28 elas se cumpririam na vida daquele grupo e por isso eles estavam em Jerusalém durante todo aquele tempo orando buscando ao Senhor para que se cumprisse na vida deles a promessa do Pai mas para que essa promessa fosse cumprida o próprio Pedro fala isso no seu discurso a partir do verso 14 Pedro ele começa o seu discurso dizendo o seguinte olha aquele Jesus que vocês mataram aquele Jesus que vocês testemunharam muitas vezes ele fazendo milagres e quando estava diante de Pôncio Pilatos vocês gritavam crucificam, crucificam, crucificam a esse Jesus que foi morto por mão de injustos Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Salvador os homens o apóstolo Pedro ele diz que Deus o fez varão aprovado e manifestou-se e manifestou-se por meio dele sinais, maravilhas e prodígios Jesus foi crucificado por aquele povo que dizia crucificam 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 Pedro ainda na sua mensagem queridos e preste atenção nisso ele pega um exemplo do maior ícone de Israel que era Davi e ele diz olha Davi que foi rei que foi um grande conquistador dele que viria a promessa do Salvador do Messias prometido para Israel o próprio Davi ele reconheceu que Jesus que este prometido o Senhor Jesus não ficaria morto tanto que o próprio Davi ele vai dizer eu vi o Senhor do meu Senhor assentado à destra do Pai sabe de quem Davi estava falando? sabe de quem Davi estava reconhecendo como o Senhor? era Jesus metanoia exige isso de nós exige isso do homem que ele reconheça Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida independente da sua importância independente da sua importância histórica como Pedro afirma a respeito de Davi era necessário para que aqueles homens experimentassem uma transformação de vida era necessário que aceitassem a Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas em uma crise estava concluindo por exemplo um mandato que estava apanhado em Marcos capítulo 16 verso 15 que todos nós conhecemos e tipo todo mundo pregar o Evangelho e tudo ele é que ele foi mas que Evangelho era esse que as pessoas tinham que pregar? Pedro estava fazendo isso o nome desse Evangelho era Jesus 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 libertador Jesus salvador Jesus poderoso Jesus varão aprovado Jesus que foi ressuscitado por Deus Jesus que a morte não pôde conter nós precisamos para viver a metanoia do Senhor reconhecemos a Jesus como nosso suficiente único Salvador e Pedro ele finaliza o Senhor quando fala de Jesus ele diz assim saiba pois casa de Israel saiba pois IBGE que a esse Jesus que foi crucificado saiba a casa de Israel a esse Jesus a quem vós crucificastes Deus o fez Senhor é por causa desse ato de Deus que nós estamos aqui é por causa deste ato de Deus que um dia nos foi pregado o Evangelho é por causa desse ato de Deus de transformar a Jesus como varão aprovado é por causa dele que ainda hoje o Evangelho é pregado aquilo que era pregado em Atos capítulo 2 sobre o arrependimento sobre a metanoia ainda é pregado em nossos dias o Evangelho é esse o nome desse Evangelho é Jesus o nosso Senhor e nosso Salvador aleluia é o Evangelho que esteja fora de uma sabe por quê? porque ele está na hora ele está na hora exige mudança de direção eu não estou vendo Pedro oferecer nada para aqueles crentes nada para aquele grupo que dizia que as pessoas estavam bêbadas nada além de Jesus na minha mensagem nessa noite eu não posso me garantir nada 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 além de Jesus eu não posso lhe oferecer nada nada além de Jesus ele é o que nos satisfaz ele é o que nos satisfaz não foi com ouro e prata que ele nos comprou eu não posso lhe oferecer dinheiro eu não posso lhe oferecer bênçãos eu não posso lhe oferecer cura eu não posso lhe oferecer nada além de Jesus como Senhor e Salvador na sua vida eu fico pensando se nós fôssemos por exemplo como Elias lá em primeiro mês se não me falem a memória que eu não posso Elias ele batalhava com os profetas de Baal e Elias disse para os profetas olha vocês podem clamar até assim por determinado momento por determinadas horas e conta nos a Bíblia que aqueles homens clamavam 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 quebraram o altar fizeram o momento de Elias e sobretanto Elias disse para tudo vamos reparar o altar saibam que você é altar de Deus e como altar de Deus a sua vida não pode estar de qualquer maneira sobre o altar de Deus não pode ter qualquer Deus sobre o altar de Deus você como altar de Deus sobre a sua vida no seu altar não pode ter qualquer Senhor mas no teu altar querido no teu altar crente a você que veio aqui nesta noite o teu altar precisa ser visitado precisa ser habitado pela glória de Deus e esta glória Pedro diz assim e Deus o fez varão aprovado operando maravilhas sinais e prodígios entre os homens a este Deus a esta glória que vocês crucificarem crucificaram Deus o fez Senhor e Cristo no teu altar tem que estar o Senhor que são a mão Jesus o Senhor não existe não existia não existia mudança não existia mudança de verdade se não houver um pedido ao contrário como eu disse aqueles homens começaram a questionar a Pedro o que é que eles poderiam fazer para que as suas vidas pudessem ser transformadas diz o verso 37 que eles se comoveram e perguntaram a Pedro e o que faremos Pedro dá a seguinte resposta no verso 38 e disse Pedro respondeu Pedro arrependei-los e sede batizados em nome de Jesus Cristo para para ser metanoia exige rompimento com o pecado metanoia exige você parar com tudo reparar o altar mas também rompendo com o pecado Pedro ao chamar atenção ele usa um verbo que é chamado metumusat que significa o seguinte não é um substantivo metanoia mas é um verbo que exige da sua plateia ação Pedro diz o seguinte olha vocês precisam mudar o comportamento de vocês a partir da reflexão anterior Pedro havia apontado para aqueles homens que Jesus era o Senhor e Salvador então o estopinho o início de tudo para que eles pudessem experimentar a metanoia a transformação de suas mentes era primeiro reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador este era o pensamento anterior eles não podiam olhar para mais nada mas eles tinham que olhar agora para Jesus e Pedro ele diz assim olha a metanoia que vocês precisam o arrependimento que vocês precisam significa uma mudança de mente como resultado deste convencimento que vocês tem a respeito de Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas Pedro está chamando a atenção daquela plateia daquelas pessoas para que elas possam refletir refletir sobre o passado sobre tudo o que eles haviam feito sobre a forma como eles haviam procedido sobre tudo o que eles haviam defendido tanto é que se nós lermos o texto do capítulo 14 até o versículo 37 até o versículo 36 Pietro está fazendo um retrospecto das atitudes daqueles homens vocês vocês pecadores vocês não entenderam a lição de Jesus vocês mandaram crucificar a Jesus vocês foram injustos vocês mandaram a promessa de Deus o Senhor de Deus o Filho de Deus se você lê no capítulo 2 versículos 14 a 36 Pedro está fazendo uma reflexão do erro daquele povo metanoia queridos não é simplesmente mudarmos a nossa direção a direção que estamos andando não é muito mais do que isso metanoia é nós refletirmos sobre o nosso passado pensarmos é fazer uma retrospectiva sobre tudo que fizemos de errado isso é metanoia é saber como erramos quando erramos e por que erramos mas metanoia que Pedro está pregando aí no capítulo 2 verso 38 no texto que nós lemos arrependemos Pedro ele não faz somente uma um chamado para reflexão retrospectiva para uma retrospectiva não mas Pedro também está chamando os crentes para um pensamento do futuro um pensamento prospectivo o que é que eu vou ter como é que eu vou agora mudar o meu comportamento e andar para o futuro porque metanoia é isso é pensarmos no passado mas temos o objetivo de uma vida melhor por isso que você quer na terra quem que é ir para o céu o nome disso é o que a gente tem noção o que é você falar por que que nós queremos ir para o céu porque o céu fica onde a gente vai olhar a terra deve ter tudo é por isso nós queremos ir para o céu porque o céu é melhor o céu é melhor do que a terra o céu é melhor do que o inferno o mundo chega lá mas se eu quero ir para o céu é porque eu quero ir para um lugar melhor e isso metanoia é nós fazermos uma prospecção para o futuro o que é que eu quero eu mudei de direção mas eu quero algo melhor você mudou de direção porque você quer algo melhor você pode mudar de direção mas você muda porque você quer algo melhor para a sua vida ninguém vem para a igreja querendo assim ah eu vou na igreja simplesmente por estar porque lá eu vou no inferno não você não veio para a igreja para ir para o inferno você não se submete aos hitos do evangelho à pregação do evangelho ao ensino do evangelho a louvar a Deus você não se submete a isso simplesmente porque você está de passagem na vida não é porque você tem uma prospecção você quer algo melhor para a sua vida você almeja algo melhor mas para fazermos isso é necessário romper sabe por que? porque as nossas atitudes os nossos comportamentos as nossas mentalizações os nossos pensamentos os nossos entendimentos eles precisam ser refletidos por que? porque lá no céu o céu é incompatível com o pecado para que você possa entrar no céu e para que a sua prospecção seja uma prospecção que almeje o céu que almeje algo melhor porque você não está de passagem na igreja nós estamos como disse o apóstolo Pedro peregrinando para uma pátria celestial querido mas para chegar a essa pátria celestial eu tenho que romper com os meus pecados muitas vezes nós fazemos dos nossos pecados pecados sagrados pecados praticados rotineiramente substituímos coisas que poderiam nos dar saúde espiritual nós substituímos todas essas coisas pelo que? pelos nossos pecados acordamos com os nossos pecados vivemos com os nossos pecados trabalhamos com os nossos pecados por que? porque mexer com os nossos pecados muitas vezes pode doer pode exigir de você dor renúncia pecado ele é definido da bíblia o recado ele é definido da bíblia como a palavra que ele tem a palavra de cada retina há um dia significa o seguinte é como eu disse pra você grego não se traduz em palavras grego se traduz em pensamentos há um dia significa o flecheiro que nos trove e o flecheiro ele pegava a flecha acertar o alvo harmatia quando ele errava o alvo ele cometia uma harmatia e negou o alvo quem não pode? se o teu alvo for o teu pecado for os seus pecadinhos os seus sagrados pecados se for os seus errones pensamentos se for os seus equivocados entendimentos você está cometendo harmatia você está errando o alvo não está vivendo metanoia muitas vezes nós podemos até reconhecer a Cristo e isso não é menos importante nós podemos reconhecer reconhecer a Cristo como nosso Senhor reconhecer a Cristo como o Salvador assim como muitas pessoas no mundo fazem nós precisamos romper com o pecado é incompatível participar do reino de Deus vivendo em pecado é incompatível viver o reino de Deus almejando uma coisa melhor se você ainda quer continuar vivenciando vivendo gozando desfrutando dos seus pecados me perdoe dizer para você a franqueza da palavra desta noite mas se assim você viver se assim você continuar você irá para o inferno é como disse Jesus a aqueles homens em Mateus capítulo 7 apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para Satanás e os seus anjos que eu não vos conheço conhecido de Deus é aquele que rompe com o pecado aqueles homens falavam em nome de Deus profetizavam em nome de Deus pregavam em nome de Deus mas não tinham nada de Deus sabe porquê? porque não compiram os seus homens e os seus homens pecado é tudo a posição de Deus falam a Deus mas continuam praticando o pecado e se lembram em nome de outra pessoa menos a Deus porque o pecado é homens e sã o homens de Deus o apóstolo Pedro ou melhor o apóstolo Paulo depois que você vê esse texto lê esse texto com essa reflexão lá no capítulo 3 de Romanos dos versículos 10 e 18 Paulo ele faz um diagnóstico do pecado do que é o pecado mas lá no versículo 23 ele conclui dizendo assim olha porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus em Romanos capítulo 6 verso 23 o mesmo Paulo falando a igreja de Roma ao fazer um diagnóstico do pecado no verso 23 ele diz assim porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor aleluia há esperança para nós mas precisamos fazer metanoia de nossas vidas reconhecendo a Cristo como Senhor e Salvador e fazendo rompimento com os nossos pecados Davi é o pecado Davi é o homem a ser seguido mas lá no salmo 51 Davi escreve assim queridos ele escreve assim lava-me completamente da minha iniquidade purifica-me do meu pecado verso 10 do capítulo do salmo 51 cria em mim ó Deus um coração puro e renova em mim um espírito reto verso 14 livra-me dos crimes do sangue ó Deus Deus da minha salvação e a minha língua louvará altamente a tua justiça metanoia é isso é rompimento com o pecado é saber que Jesus é o nosso Senhor que Ele é o nosso Salvador e só Jesus pode nos livrar de todas as consequências dos nossos cérebros mas Pedro vou falar sobre o pecado Ele diz o seguinte olha lá vocês precisam reconhecer a Cristo como sempre o Salvador porque Ele está brigando com cada coisa com cada coisa oferece a Deus vocês precisam reconhecer a Jesus como ser Salvador nós precisamos fazer isso isso não é vergonha às vezes nós erramos e temos que pedir perdão temos que alcançar perdão e isso não é vergonha sabe por quê? porque Deus tem algo melhor para você e Pedro ele diz assim a abundância de mentalidade no experimento experimentar o dobro de Deus Senhor entre os químicos queridos que Deus exaltou a Jesus soberanamente a morte não foi capaz de morrer a Jesus essa noite é uma oportunidade para você que ainda não aceitou a Jesus como seu único insuficiente salvador de morrer no braço de Deus sabe por quê? porque Jesus ressuscitou da morte tudo aquilo que falar com respeito daquele homem daquele judeiro do filho do carpeiro com a irmã Maria tudo que falar com respeito eu acredito e creio que Jesus ele está nessa noite esperando a todos aqueles que o reconhecem como senhor e salvador de suas vidas esperando a todos aqueles que querem ter uma mudança de vida uma mudança de mentalidade que tem uma metanoia na sua vida Jesus está disposto nesta noite a fazer a você instrumentar o dom do Espírito Santo Pedro não deixou aqueles homens simplesmente no adonimato ou simplesmente dizendo para eles olha vocês estão a partir de agora vocês não vão receber mais nada quando Pedro está falando do dom do Espírito Pedro está dizendo de uma comunhão que duraria enquanto eles viverem enquanto eles viverem e isso aconteceu em Atos quando você lê os capítulos depois o capítulo 3 capítulo 4 quando você lê a história de Paulo você vai ver que o dom do Espírito é revelado àqueles homens pessoas são curadas pessoas são batizadas com o Espírito Santo pessoas falam em novas línguas pessoas são curadas pessoas são ressuscitadas no finalzinho do capítulo 2 nos diz assim ia o Senhor acrescentando aqueles que iam sendo salvos pessoas iam sendo salvas o que eu gostaria que você observasse nessa noite é que Deus ele estabeleceu tudo isso como propósito querido Deus estabeleceu tudo o que ele havia feito Pedro ao entender o evangelho e aquelas pessoas que estavam em Jerusalém que haviam recebido o Espírito Santo em suas vidas Deus fez isso como um propósito igual se relacionar com essas pessoas se revelar a essas pessoas se nós pararmos e estudarmos a história bíblica nós vamos ver que durante um certo período a revelação havia cessado aproximadamente durante 400 anos se não me falo a memória não havia revelação e sabe quando é que começa então novamente o Espírito Santo se manifestar entre os homens é no texto que está lá em Lucas capítulo 4 verso 18 ou em Mateus capítulo 12 verso 28 é na pessoa de Jesus Cristo que o Espírito Santo volta a estar entre os homens é através de Jesus porque Jesus reconhece que o Espírito Santo que foi dado ao Pai a Ele estava executando ou fazendo milagres e prodígios é por isso que você lê lá em Marcos 16 e estes sinais seguirão aos que creram esse crer significa a revelação você sabe que o Senhor porque Deus quer revelar aos seus aos transformados o seu o Senhor tem o Espírito Santo mas sabe bom problema é que muitas vezes nós achamos que tudo aquilo que havia acontecido em Atos capítulo 2 ficou lá no início da era apostólica antes do ano 100 que aquela manifestação que aquela repartição de línguas como o povo sobre o povo o povo sendo abençoado falando em outras línguas o povo profetizando o povo curando o povo orando e as pessoas sendo libertas nós achamos muitas vezes como igreja nós ficamos desatentos e achamos que tudo isso ficou lá em Atos capítulo 2 isso não é para os nossos dias e é isso que o nosso inimigo o inimigo do Evangelho é isso que ele deseja uma igreja sem relacionamento uma igreja não muda por quê? porque se eu não tenho o dom do Espírito não existe razão para que eu abdique dos meus pecados não existe razão para que eu reconheça a Cristo como meu único e suficiente Salvador mas lembre-se aquilo que aconteceu lá em Atos capítulo 2 e que foi profetizado por Joel no capítulo 2 versículos 28 e 29 quando Joel diz assim e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne e vossos filhos e vossas filhas profetizarão os vossos velhos terão sonhos os vossos jovens terão visões e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito eu quero lhe dizer uma coisa que essa profecia de Joel essa profecia de Joel pode se cumprir hoje em 7 de outubro de 2018 na sua vida mas é preciso você querer é preciso você estar voltado para Jesus é preciso você reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador é preciso romper com seus pecados você está disposto a viver o dia de pentecostes na sua vida a viver uma metanoia uma transformação a receber o dom do Espírito Santo isso depende de você sabe por quê? porque Deus já havia profetizado em Joel capítulo 2 versículos 28 29 que isso também iria acontecer em nossos dias ah mas eu sou muito velho mas o texto fala o seguinte e os vossos velhos terão sonhos é para todo mundo e para todos nós muitas vezes achamos um dia de pentecostes é somente para a dos caminhos de pentecostes acabou ela só para ela apostona mas é para os nossos dias sabe por quê? então nós precisamos fazer o que Joel disse no capítulo 3 versículo 2 do capítulo 3 Jesus quer que todos nós queridos participamos do seu reino mas lembre-se para participar do reino de Deus é necessário que eu tenha metanoia que mude o comportamento que mude a minha mentalidade que mude a minha geração que eu reflita onde eu errei e tenho uma nova vida João é uma autoridade e um confetiço para você que está na noite eu posso batizar com o mar para o rendimento mas a voz que vem aqui que me nos batizará é o fogo é o fogo é o fogo é o fogo com o fogo aleluia com o fogo o Espírito Santo de Deus aleluia virá aquele que vos batizará com fogo a promessa de João a profecia de João não era para a era mas é para os versículos eu vejo que muitas vezes temos amados que achamos que eles são a nossa famosa que eles vivem com Jesus nós é o mesmo Jesus Jesus metamor Jesus Jesus eu vejo que Jesus quando estava sentindo com os seus irmãos em Lucas capítulo 20 para o Brasil para a vida que não foi a morte Jesus disse para os seus seguidos que eles estavam a sua vida até que com o alto social desistidos eu acho que Jesus estava passando hoje no dia 7 10 12 10 12 13 13 14 15 15 15 16 17 18 Você sabe de onde você está, você mude a sua direção, se você estava caminhando para o mundo, se você estava desejando o mundo, se você almeja o mundo, é uma forma muito simples, muito de direção, metanóia. Eu não posso me oferecer nada nesta noite, não posso me oferecer dinheiro, não posso me oferecer barco, não posso me oferecer casa, não posso me oferecer nada, mas eu posso me oferecer Jesus. Aonde está você e quer aceitar a Jesus como Senhor, se você for salvador? Esse é o desafio. Jesus está te esperando, Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer que você experimente o dom do Espírito Santo, mas queridos, é preciso uma mudança de direção. E Pedro está falando para aquela plateia, e eu digo para você nesta noite, na autoridade, no nome de Jesus, que esta é uma atitude sua. É uma decisão sua, reflita sobre o seu passado, sobre tudo o que está acontecendo, e aceita Jesus como Senhor, se você for salvador, eu não posso me oferecer. Eu não posso me oferecer dinheiro, mas eu posso me oferecer Jesus. Jesus está te esperando, Jesus está te esperando, Jesus está te esperando, eu tenho certeza disso, que a sua vida vai ser levada, se você levar Jesus aos filhos. Eu vou arrelar, sr. Eu posso me oferecer. O cluli says dele, para você. Ele está te Premiere, se você mencionar, se mas Você deseja experimentar algum Espírito Santo. Atitude gigante. Eu não posso me oferecer. Você só precisa ficar em Jerusalém, tocar o céu. e vai ser a vista língua de fogo sobre a sua vida. A sua atitude está em cima do meu Deus. Vamos adorar ao Senhor.